Veja como foi a primeira audição do DOM, o novo programa da TV Itararé. Teatro, os ensaios de um novo espetáculo 2 mais 2, música erudita no quadro Um Toque de Classe. E muita diversão, cultura e arte na nossa agenda. É o Diversidade chegando para deixar sua quarta-feira ainda mais interessante. E pode haver coisa mais interessante do que novos talentos? Pois a TV Itararé está caçando novos talentos da área musical para seu novíssimo programa DOM. E a primeira audição foi realizada ontem com a presença de analistas renomados da área musical de Campina Grande, lá no Teatro Severino Cabral. Confira como foi na matéria de Armando Júnior. Primeira audição do DOM e a gente veio conferir como foi a seleção dos candidatos para o programa. Antes de subir ao palco e ser ouvidos pelos jurados, é preciso aquecer a voz. Na primeira audição do DOM, candidatos de diferentes idades, gente de Campina Grande e cidades vizinhas. Enquanto eles esperam para se apresentar, vou bater um papo com alguns para saber por que eles resolveram participar do programa. Vamos lá, amigo. Fala aqui comigo, Yuri. Yuri, né? Seu nome, por que você resolveu participar do DOM? Por que eu resolvi participar do DOM? Porque eu sempre tive a oportunidade de cantar, desde pequeno. E eu sabia que um dia eu iria participar de algum programa. E o meu programa, o primeiro foi o DOM e agora, né? Vai cantar que música aqui? Fascinação de Elizegínio. Boa noite, tudo bom? Por que você resolveu participar do DOM? Por causa do meu sonho, né? Eu sei que eu tenho esse DOM de cantar. E é mais uma oportunidade para mostrar o talento. Muita expectativa, tá nervosa? Como é que tá aí o sentimento? Bem, eu sempre digo para os colegas que se não tiver o frenesi, não é legal. Tudo que você for participar, tem que ter o frio na barriga, para que você tenha mais empenho, né? Seja um desafio e é isso. Júlia, fala por que você resolveu participar do DOM? Bem, é uma característica minha cantar, né? Então, desde pequeno, eu tenho essa prática de estar cantando com familiares e tal. Então, assim, foi através de um amigo que me convidou a fazer a inscrição e tal. Eu me interessei, então, para despertar mais essa parte da musicalidade minha, eu decidi participar. Eu gosto muito de cantar, né? Eu acho que é um DOM natural já. E, sei lá, eu acho que cantar passa uma emoção. E eu queria mostrar para as pessoas essa emoção que a gente passa através da música. Eu acho que compartilho também da ideia de todos os meus colegas que aqui estão. E quando eu vi a chamada do DOM na televisão, deixo já parabenizar a TV Itarara, porque é a primeira oportunidade que Campina Grande tá tendo, né? De colocar essa possibilidade da gente que gosta de cantar, mas ainda não teve a oportunidade de mostrar esse DOM. Ah, acho que Carol falou tudo assim, né? Eu gosto muito de cantar. E foi uma oportunidade de mostrar para as pessoas o DOM que foi me dado. E tô aqui. A risca é alguma palhinha? Aí, algum ensaio para a gente ouvir? Não, só na hora mesmo. No Júri Profissionais Gabaritados, que trabalham com música na cidade há anos. Fantástica, né? A gente ficou surpreso até pela ideia, né? Mas que realmente foi muito bem elaborada, né? Muito bem estudada também, de toda a coordenação do evento. E para a Campina é um enriquecedor, né? Para nós que trabalhamos nessa área de música, é bastante interessante. E principalmente para a gente conhecer novos talentos, né? Porque com certeza vão ser conhecidos a partir de agora. É muito bom que isso apareça, vez por outra isso apareça. E realmente que apareçam novos talentos, que tem muitos por aí, eu tenho certeza absoluta. Eloísio Olinda, a gente tá aqui, os candidatos estão na expectativa. O que é que vai ser avaliado nessa primeira audição do DOM? Nessa primeira audição vai ser avaliado a afinação, que é o, acho que o pré-requisito mais importante, né? Já que nós estamos falando de música. É harmonia como um todo, é interpretação também. Esses pré-requisitos aí, claro que são os mais significantes para quem pretende ou ganhar o concurso, ou de repente se tornar um cantor profissional futuramente. Sem dúvida é um espaço para que novos talentos sejam revelados. Ah, com certeza, sem dúvida, sem dúvida. Eu participei de vários festivais durante a minha vida, antes de me tornar uma cantora profissional, e já sendo cantora profissional. E eu acho que isso aí traz um gosto maior, mesmo que você de repente não seja classificado, não ganhe, mas o fato de você conseguir estar ali se apresentando para um júri que tem a capacidade de julgar, entre aspas, né? De estar avaliando a sua condição ali como cantor. Então isso dá um gás para que a pessoa siga adiante e até mesmo, de repente, se encontre naquela liga. É isso que eu quero fazer. Sócrates, você vai ser o apresentador do programa, e a expectativa como é que está? Cara, eu estou super feliz, estou tão nervoso quanto os meninos, e eu acho que esse é o meu papel, né? É fazer eles liberarem a atenção. Depois de muita expectativa, é hora de cada um apresentar o seu dom. E posso mais dizer, se o coração não já disse? Meu pai sempre me dizia, meu filho, tome cuidado, quando eu penso no futuro, não esqueço o meu passado. De a gente pega na miola que ponteia, E a canção a uma lua cheia, faz pera o mal. E quem me impedirá, se ao meu lado está? Acredite que é hora de vencer, Essa força vem de dentro de você. E eu tive a grande sensação que nós estamos no caminho certo, Porque, como jurado e como músico, eu pude ver uma qualidade imensa de vocal, de afinação, de bom gosto musical, e o mais importante, jovens, jovens talentos, numa riqueza de interpretação, numa forma de mostrar o que canta, Seja gospel, seja MPB, na sua máxima sutileza e delicadeza e sensibilidade. Parabéns, Aitararé. Eu, como intérprete que sou, estou muito feliz de ter feito parte, fazendo parte do dom. E use o seu dom para ser feliz. O nível dos candidatos foi muito bom, E foi difícil para a gente chegar a uma decisão final, Para escolher os 12 aprovados dessa audição. Mas foi muito boa a experiência, eu gostei muito. E hoje a gente teve uma surpresa positiva, Porque a gente viu muita gente boa, A gente viu cantores e cantoras de um nível excelente, de um modo geral. Então, a gente ficou realmente, conseguiu surpreender a gente. Após a tensão da apresentação, um momento para extravasar. Acabou! Acabou! Mas não acabou não. A performance desses novos cantores você confere no programa Dom, Ainda este mês, na TV Itararé. Amarão, desertos e seus timores Vida que vai na cela dessas flores Bote na ideia que eu sou o seu ar Bote no juízo, bote na cabeça Bote no seu coração que é amar Minha amiga, senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tenho só como amigo Eu que não sei pedir nada Meu caminho é meio perdido Nova, renomada força Eu tô feliz da vida Sobre seu domínio Vou mais longe ainda Não tem nada fora de lugar Tchau